Jesus disse que ele é o caminho, a Bíblia nos narra dizendo no livro de João capítulo 3, versículo 1, aleluia, que chegando o homem, o homem da alta sociedade, o mestre em Israel, um rabino chamado Nicodemus, conhecia tudo do pergaminho, conhecia tudo do papiro das escrituras, é o homem da alta sociedade na época, o homem bem sucedido, mestre em Israel, Nicodemus, aleluia, que sabe, tinha de tudo, tinha homens ao teu, aleluia, a tua ordem, tinha riqueza, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas agora Nicodemus, aleluia, sentiu o vazio no seu interior, e é assim com todos os seres humanos, e Nicodemus, aleluia, queria ter com Jesus, mas ele não podia, na luz do dia como hoje, aleluia, ter com Jesus, porque todos, aleluia, quem sabe dizer você, é mestre em Israel, bem reconhecido aqui de nós, vai ter com esse Jesus, como diz muitos por aí, esse pé de chinelo, Jesus, aleluia, entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, aleluia, você vai ter com ele, então Nicodemus pensou, eu vou ter com Jesus de noite, e assim ele fez, foi ter com Jesus de noite, chegou a Jesus e disse, aleluia, foi o rabi, pensei que é mestre em vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu podes, e Jesus olhou para ele e disse, Nicodemus, você é mestre em Israel, Nicodemus, necessário do céu você nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, Nicodemus, o que é nascido do espírito é espírito, e Nicodemus não compreendeu aquela palavra, como o pastor disse, porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque se desana espiritualmente, e Nicodemus era carnal, ele disse, Senhor, posso eu tornar a entrar no vento da minha mãe e nascer? Jesus disse, Nicodemus, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, Nicodemus, necessário do céu nascer de novo, necessário do céu é você abandonar o mundo, os seus meus prazeres, a orgulha, a prostituição, o tráfico, as drogas, a cocaína, a maconha, é necessário você renunciar a tudo isso para ganhar o céu, porque de qualquer jeito você não pode entrar lá. Eu falo aleluia desse jeito, meu Deus, eu não vim saciar o ego de ninguém, aleluia, eu não vim aqui pregar uma mensagem, aleluia, que arroz e feijão, não, João Batista quando apareceu no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, e apareceu João Batista pregando nos exatos da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino no céu, e este anunciado para o profeta Isaías que disse, faz o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas, este João da Espíria, que fora o encaminho, alimentava-se de mel silvestre e de gafanhoto, pregava-se de mel silvestre, pregava-se de mel silvestre, porque muitos são covardados, não querem pregar mais a verdade, aleluia, a verdade é Jesus. A Bíblia também nos diz no livro de Mateus, capítulo e número 10, versículo 17, que impondo-se Jesus a caminho, correu para ele o homem, olha aí o atalho de Jesus, e chegou até ele e disse, bom mestre, ele ajoelhou para ele e disse, bom mestre, bom mestre, o que ele fazer para herdar a vida eterna, ele ajoelhou para ele, por que me chamas bom? Ele ajoelhou diante de Jesus e disse, bom mestre, Jesus falou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus que está no céu, salvo dos mandamentos, ele já fez isso aí, não aleluia, amará a Deus sobre todas as coisas, amará o próximo como a ti mesmo, não defrazarás alguém, não adulterarás, não mentirás, não matarás, e foi citando os 10 mandamentos para o Senhor, e o Senhor aleluia só aquela atitude plausível, ficou alérgico com aquilo, mas olhou para o homem e disse, mas ainda tem falta uma coisa, mas não é o que eu vejo, as pessoas, é verdade, davam oferta, mas o bem é as que não está salvo, Jesus falou para aquele homem, olha aí, você faz tudo isso, mas ainda tem falta uma coisa, qual é Jesus? Ele tem tudo que você possui, vai, ele faz com os pobres, vem e segue, ele falou, não, aí não, aí não, Jesus disse, como é que podem? Senhor, então quem pode entrar no céu? Jesus falou, o difícil é o rico entrar no reino do céu, mas faça o caminho passar por uma futura, porque o rico você salta, porque ele está com o coração na garota, está preso no dinheiro, quando as pessoas que fazem boas obras, elas são boas intencionadas, tem boas pessoas intencionadas, o inferno está sério, quando as pessoas, se eu perguntar aqui hoje, aleluia, quantos aqui são filhos de Deus? Todos vão dizer, claro que eu sou fregador, você é filho de Deus, se eu perguntar para um assassino, você é filho de Deus, vai dizer, claro que eu sou, se eu perguntar para um tafigante, mesmo a coisa, vai dizer, claro que eu sou, uma prostituta, claro que eu sou, mas não querem abandonar o mundo de pecado, verdade, aleluia, renuncie, aleluia, o mundo de pecado, Jesus é um caminho, não há outro caminho, as pessoas dizem, o ditado popular que dizem, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, de religiões o mundo já está cheio, Jesus não é religião, Jesus é salvação, Jesus é transformação, aplaude o nome dele por isso, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, ele quer transformar a tua vida, escrever o teu nome no livro da vida, porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22, aleluia diz, aleluia no versículo 11, capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e deu o mar e a morte e o inferno, os mortos que neles haviam, e abriu-se o livro, e abriu-se outros livros das obras, e todos que estavam diante do trono, foram julgados segundo as tuas obras, e aqueles que não foram achando, os seus nomes descritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, no inferno, o inferno é real, o inferno é triste, e se você não quer entrar lá, senhor, senhora, se escrave por tua vida, reconciliei com o senhor, entregue a tua vida ao senhor, confia nele, e ele tudo fará por você, aleluia, mas da maneira que você se encontre, não tem como você entrar lá, porque Jesus, como eu li aqui, na emissão João 14, no versículo 1, eu sinto no nosso coração, crente de Deus, que ele também lida, caso do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não gostaria de ir, eis que vou preparar para o lugar, Jesus já foi preparar para o lugar, e será que você, que estão aqui, meus filhos, estão preparados para aquele lugar, aleluia, o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, se diz, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o senhor, teu Deus, aleluia, requer preparação, requer renúncia, requer abandono, aleluia, para entrar lá, louvado o seu nome do senhor, Jesus disse, que ele é o caminho, não há outro caminho, aleluia, Mateus capítulo 11, versículo 28, está dizendo, vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que somaste o meu de coração, e juntarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, quem tem fardo leve para te dar, é só Jesus Cristo, não é papa, não é rei, não é governante, não é príncipe, não é homem, não é mulher, é só Jesus que tem vida, é só mudança, fatalei, vem o matar, roubar, destruir, só os 10 e 10, o ladrão não vem, se não para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para a vida, é vida com a mudança, aleluia, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, alegreiro o céu, e vós que neles habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, e tem gris de ira, ele quer acabar com a tua vida, ele quer exterminar a tua vida, mas Jesus vem para o pássaro, a sobra de Satanás, Jesus morreu para te salvar, João 13 e 16, porque Deus é o mundo de tal maneira, que Deus é o Filho migênico, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, quer receber esta vida eterna de graça, aleluia, louvado seja em nome do Senhor, mas estamos pregando a palavra viva, que poderosa, Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a explana alguma de dois cumes, que penetra a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para definir os pensamentos, e intenção do coração, e não há criatura alguma, encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas, e impatentes, a só daquele com que havemos de tratar, com que havemos de prestar conta o dia, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos erros, e nada passa desapercebido ao joelho do Senhor, Jesus contempla a tua vida, Jesus sabe para onde você anda, o que você está fazendo, é praticar o que nos dizemos, aleluia, louvado seja em nome do Senhor, a Bíblia fala, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e diante, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, Deus não te criou para fumar cigarro, a tua boca não é para fumar cigarro, a tua boca não é para beber cerveja, a tua boca não é para beber, aleluia, whisky, aleluia, teu corpo é templo do Espírito Santo, habitação de Deus, não é para você usar vaco, cocaína, prostituição, e olha, chegou o aleluia para viver a eternidade com Ele, Romanos capítulo 12, versículo 1, óvamos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteam vossos corpos, sacrifícios, brigo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vos conformeis com este mundo, aleluia, porque este mundo vai de mal a pior, verdade, você acha, aleluia, que vai melhorar, vai ficar mais pior ainda, aleluia, vai roxar mais ainda, é aí, Deus sai de Deus sobre a humanidade, Deus está irado com a terra, Deus doa contenda com os moradores da terra, porque aleluia, a humanidade só pensa em seus meus prazeres, só pensa em pecar, aleluia, e lhe degradar a Deus, se Deus não poupou os habitantes de Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou os anjos que acompanharam Lúcifer, na rebelião, se Deus não poupou, aleluia, os habitantes, os contemporâneos de Noé, ele vai poupar esta, aleluia, geração dos tempos atuais, você acha que Deus vai passar a mão na cabeça, pastor? Aleluia vai ser maleável, se ele fizer isso, ele vai ter que perdoar todos, aleluia, é Sodoma e Gomorra, os homens caídos, aleluia, os habitantes contemporâneos de Noé, porque estas gerações, elas são mais perversas, que só pensa em pecar a cada dia, desagradar ao seu Criador, o Deus Todo-Poderoso, verdade, aleluia, aleluia, muitos dizem, é só Filho de Deus, verdade, foi Deus que me criou, sim, Ele te criou, mas você é criatura, a Bíblia fala em João 1, 11, Jesus veio para o que era seu, Ele veio para o povo de Israel, o gentil que somos nós, considerado como gentil, o povo pagão, aleluia, não tinha direito, Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou o Senhor, porque eles esperavam um guerreiro como Davi, com espada, lança, escudo, para guerrear, defender eles da guerra, Jesus veio, aleluia, humilde, nasceu a manjedoura, aleluia, dono, se mentiu, então Ele, salva, aleluia, rejeitaram o Messias, e até hoje Ele clama por Messias, a Bíblia fala em João 1, 11, e o Pai que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quando receberam, deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, então é só aqueles que aceitam Jesus, o sacrifício do Senhor na cruz, e ela é o que passa a ser filho de Deus, aleluia, se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer, eu quero ir para o céu, claro que eu quero, eu não quero ir para o inferno, mas eu quero perguntar, quanto aqui quer morrer agora, e fala, epa, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero ir para o céu, ah, mas eu não quero morrer para o céu, para ir para o céu, tem que morrer, ou vai no arrebatamento, por dentro de buscar a igreja, eu vou morrer, não tem outra opção, verdade, é assim, eu tenho que falar a verdade, é isso, as pessoas pensam assim, aleluia, estou aí pregando o evangelho, de portas largas, o evangelho de prosperidade, aleluia, muitos amuletos, aleluia, inovações das pessoas, que estão saturadas em tudo isso, aleluia, Mateus capítulo 21, versículo 12, a Bíblia fala, que Jesus chegando na sinagoga, na casa de Deus, aleluia, encontrou lá dentro, os cambistas, os negociantes, vendendo, comercializando, dentro do templo, aleluia, estavam ali vendendo bombas, Jesus pegou o chicote, virou a mesa dos cambistas, aleluia, os que vendiam bombas, e se encontrou todo mundo e disse, aleluia, a casa do meu pai, é chamada a casa de oração, mas olha, se convertido, em convite ladrões e salteadores, sai todo mundo daqui, não que nós estamos vendo por aí hoje, pessoas que não estão com metralhadoras, não estão com fuzis, não estão com canhões, não estão com armas pesadas, mas estão com calibre sessenta e seis, meia meia, sessenta e seis limpos, dizendo para as pessoas, a igreja lotada, pregando o evangelho, de prosperidade, olha, vem para cá, traga mil reais, esse Deus vai te dar dez mil, aí Deus me dá, a pessoa fala, vou pôr Deus na parede, quem somos nós, vou pôr Deus na parede? E a Bíblia fala em Mateus, capítulo seis e trinta e três, buscai primeiro o reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, mas estão deixando Jesus para o último plano, para o último lugar da fila, priorizando as coisas da terra, priorizando a matéria, aleluia buscando fome, estado, posição, riqueza, a Bíblia fala em Mateus, capítulo seis, versículo dezenove, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro, ou se criticar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e as maia mamô, não podeis servir a Deus e a riqueza, não podeis servir a Deus e a satanás, não ajudeis tesouro na terra, onde a classe e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões dominam e roubam, mas ainda não tem tesouro no céu, onde a classe e a ferrugem nada consome, e é onde os ladrões dominam e roubam, porque onde tiver vosso tesouro, ali também estará o teu coração, será que o seu coração está na matéria, ou está nas coisas de Deus, o salmista da Bíblia escreveu dizendo, no livro de Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia, por isso que Deus nos escolheu, para fazer a tua diferença, para anunciarmos este evangelho, goste quem gostar, aleluia, ouça quem quiser ouvir, aleluia, se estiver bom come bastante, se estiver ruim come pouco, mas nós temos que pregar a verdade, doa quem doer, goste quem gostar, e Jesus chamou para pregar, aleluia, a palavra do seu contadoria, a palavra do seu Deus, Ezequiel, vai a casa de Israel, pregue contra eles, a mesma palavra, porque são fenda rebelde, quer ouça ou desce de ouvir, mas prega a verdade, Ezequiel, amém, Senhor, glória a Deus, Jesus estava dando o sermão, e era duro o sermão de Jesus, que Pedro chegou, aleluia, Jesus disse, Senhor, a multidão está indo embora, o seu sermão, aleluia, está um pouco salgado, está um pouco duro, olha a multidão indo embora, aleluia, Jesus não é um prazer, disse, você também não quer ir com eles? Pode ir, Pedro, Pedro olhou para Jesus, e disse, Senhor, para onde iremos nós? Como eu li, que só Jesus é o caminho, a verdade abrida, para onde iremos nós? Que só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna, só Jesus, antes que garantia a vida eterna, aleluia, o louvado seja o nome do Senhor, eu não quero ir mais além, aleluia, quero agradecer, aleluia, atenção de cada, aleluia, Senhor, Senhor, em cada ouvinte, que nos aleluia, ouviu até aqui, a multidão da palavra, agradecer ao pastor, me, eu, eu, aleluia, uma oportunidade, aleluia, se você quiser receber uma oração, aleluia, eu não estou orando, se você também quiser entregar a sua vida ao Senhor, ele está aqui para perdoar o seu pecado, aleluia, porque quem perdoa o pecado, não é purgatório, não é padre, não é papo, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, e alguém, aleluia, que quer receber uma oração, aleluia, 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 sempre, ouviu, importante, e aí, pois ele, triun,